Fala família, devagar e sempre até a posse, ainda continuando nas partes das penalidades. Vamos entrar mais um pouco a fundo no estatuto, mas antes disso, deixa eu soltar a vinheta pra gente começar o nosso encontro de hoje. É isso aí, estamos cada dia mais próximo da nossa prova. A prova tá marcada pro dia 23 do sete. 23 do sete é a nossa prova. Então, se você vai fazer pra técnico, é pela manhã e analista é a tarde, beleza? Então, se prepare que a nossa prova tá chegando, 23 do sete. Você já me conhece, não precisa eu falar aqui, né? Mas vamos dar continuidade à parte das penalidades aplicadas aos servidores públicos. Então, você já sabe que meu nome é Luan Borges, sou técnico do TJ Santa Catarina. Técnico do TJ Bahia, pai. Técnico do TJ Santa Catarina, deixa eu botar aqui. Sou técnico do TJ Santa Catarina, tenho mais de dez aprovações em concursos públicos e eu posso te auxiliar, meu parceiro, a ser aprovado em concurso, porque só depende da gente. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal aqui, que é devagar e sempre 07. Compartilha com os amigos, se inscreve, divulga, pra que a gente possa levar uma educação de qualidade pra todos. E se você não segue no Instagram, você também tá perdendo conteúdo de qualidade, né? Dicas, sugestões, doutrina, jurisprudência. E outra coisa, cara, todo o conteúdo que é postado aqui no YouTube, grave isso. Todos os conteúdos que é postado aqui no YouTube e no Instagram, são conteúdos selecionados. Eu não tô aqui enchendo o canal de vídeos aleatórios. Não. Eu tenho todos os conteúdos aqui, ele é selecionado de acordo com a incidência de prova. Você vai ver. Você vai ver os vídeos aqui, todos têm essa pegada. Não é pra encher o canal de vídeo. Não, eu não quero isso. Eu quero trazer conteúdos que realmente são cobrados em prova de concurso. E aí a gente acertar e a gente ser feliz, né? Isso que importa. Eu não quero encher aqui o canal de vídeos que não tem nada a ver. Meu amigo, cola com o pai que o pai vai te ajudar a você se aprovar no seu concurso. É isso que eu falo, tá bom? Galera, clube de membros eu já falei, vou pular isso aqui, você já sabe o que é. Se você quiser contribuir, se você quiser fazer parte do clube de membros, tá aqui, vou deixar rapidinho aqui, quais são os benefícios, o valor R$ 7,99, um valor simbólico pra você ajudar o canal no crescimento, na divulgação do canal, que a gente possa crescer. E você pode se inscrever aqui e vamos junto. Cara, eu gosto de conteúdo. Você viu que as penalidades ao servidor público são aplicadas de advertência, suspensão, demissão, caçação de aposentadoria, caçação de disponibilidade. Você viu que a responsabilidade civil do servidor, ela é civil, penal e administrativa, de forma independente, pode acumular. E agora a gente vai entrar aqui na parte da demissão. Gente, a demissão é a penalidade mais grave que o servidor pode tomar. Como assim, Nuna? Cara, a demissão, você rompe o vínculo com a administração pública, parceiro. Acabou. Acabou. É treta, é treta. Acabou. Acabou o vínculo e você vai sair do serviço público com a imagem manchada. Então, eu espero que vocês que tenham... Você que tá me estudando, você que tá me ouvindo aí. Espero que você que vai entrar no TJ Bahia, entre pra fazer um serviço de qualidade. Lembre, você é servidor. Servidor é pra servir a população. Então, não vá cometer essas besteiras que muitas pessoas acabam fazendo e acabam se prejudicando. Você estuda tanto, você se esforça tanto e quando você entra no serviço público, você comete uma penalidade que acaba culminando na sua demissão do serviço público. Então, vamos falar sobre isso hoje. Presta atenção. Então, a demissão será aplicada nos seguintes casos. Crimes contra a administração pública. Aí você põe aí, ó. Aqui tem o artigo 312. Ah, 327 do Código Penal. Não é o nosso caso, mas quem vai fazer pra área de oficial de justiça, analista, administrativa, área judiciária. Cai essa parte aqui, eu acho, que é do Código Penal. Abandono de cargo. Inaciduidade habitual. Inaciduidade habitual. Improbidade administrativa. E aí, qual é o mais? Vamos lá. Incontinência pública e conduta escandalosa. Insubordinação grave no serviço público. Ofensa física em serviço a servidor ou a particular, salvo em caso de legítima defesa. Opa. Na pessoa própria ou de outrem. Aplicação irregular de dinheiro público. Revelação de segredo apropriado em razão do cargo. Lesão ao erário e dilapidação do patrimônio público. Tem mais? Tem. Acumulação ilegal de cargos, empregos e funções. Transgressões das proibições previstas no inciso 10 ao 17 do artigo 176. Vamos ler agora com calma. Vamos lá. Deixa só eu explicar pra você. Hoje estamos estudando aqui a parte quando será aplicada ao servidor a penalidade de demissão. Depois a gente vai estudar cada uma, como é que é feita lá. Mas vamos ver. Será aplicada a demissão ao servidor quando ele cometer crimes contra a administração pública? Aí você vai ver lá que tem tepeculato, tem, cara, são muitos crimes contra a administração pública, eu não me lembro muito aqui. Mas tem tepeculato, tem, ave maria, são vários. Mas eles estão aqui, ó. Artigo 312 a 327. Agora eu vou ter que pesquisar. Pera aí. Agora que eu abri aqui essa bagaça, eu vou ter que pesquisar aqui. Senão eu não gosto. Não, eu vou ter que pesquisar, parceiro. Vou ter que pesquisar aqui. Só um minutinho. Estamos aqui, a gente tá aqui pra isso, pra aprender essa bagaça. Eu queria saber os crimes, né? Eu sei que tem tepeculato. Tepeculato. Deixa eu ver aqui. Mas tá aqui e assim, parceiro. Ó, peculato, inserção de dados falsos em sistema de informação, modificação ou alteração não autorizada de sistema de informação, extravio, sonegação ou inutilização de livro, concussão, emprego irregular de verbas ou públicas, excesso à exação, corrupção passiva, facilitação de contrabando ou descaminho, prevaricação, condescendência criminosa e advocacia administrativa, violência arbitrária e abandono de função e violação do sigilo funcional. Onde é que eu encontro isso, Luan? Já falei pra você e vou falar de novo. Artigo 312 até o artigo 327. O 327, na verdade, ele vai trazer o conceito de funcionário público para fins penais, né? Mas ali tem corrupção passiva, prevaricação, violação de sigilo. Mas o estatuto aqui, ele diz assim, ó, a demissão será aplicada nos seguintes casos. Crimes contra a administração, abandono de cargo e na sua idade habitual. Aqui é o cara que falta sei quantos X durante o ano de forma interpolada, né? Eu acho que, se eu não me engano, porque assim, eu tenho que ver como é o estatuto. Mas a lei 8.112 fala 60 dias interpolados durante o ano. Mas vamos ver o estatuto. Improbidade administrativa, você sabe o que é, né? Tudo bem? Incontinência pública e conduta escandalosa. Aqui é aquele tema que é muito aberto. O que é incontinência pública e conduta escandalosa? Conceito jurídico indeterminado que deve ser analisado em cada caso. O que é uma conduta escandalosa pra você? Pode não ser uma conduta escandalosa pra mim, beleza? Insubordinação grave ao serviço. Ofensa física em serviço a servidor ou a particular, salvo em caso de legítima defesa. Possa ser que tenha alguma briga lá dentro da repartição pública, mas é em legítima defesa. Suponhamos que você tá realizando um atendimento no cartório e o cara quer meter um computador na sua cabeça. Você não vai ficar parado. Você vai ir pra cima dele agindo na legítima defesa. Porque se você esperar demais, o computadorzão vai cair na sua cabeça. Então se você tá realizando um atendimento e o cara parte pra cima de você, você vai repelir essa agressão, meu irmão. Você vai repelir essa agressão, beleza? Então você vai estar agindo na legítima defesa. Você não vai esperar que o cara pegue o computador e meta na sua cabeça. Não, né? Pelo amor de Deus. Cadê? Aplicação irregular de dinheiro público. Você já sabe que ali, né? Revelação de segredo apropriado em razão do cargo. Quando você tem informação sigilosa, você não pode divulgar essa informação. Porque é uma informação sigilosa e você só tem essa informação porque você é servidor público. Então não caberia você levar essa informação pra terceiro sem autorização da administração pública. Lesão ao erário e dilapidação do patrimônio público. Top, vamos lá. Acumulação ilegal de cargo, emprego ou função pública. Transgressão das proibições previstas no inciso 10 e ao artigo 17, inciso 17 do artigo 176. O que é que você vai fazer? Você vai voltar lá no artigo 176 e vai ver quais são as transgressões do inciso 10 até o inciso 17. Você tem que ler, meu parceiro. Estudo ativo. Estudo ativo. Vou botar aqui, ó, ler. Então você tem que ler isso aqui pra você pegar a visão e saber quais são as transgressões que vai me causar demissão. Beleza? Aqui é demissão, parceiro. Aqui é demissão. Ó. O que é que vai me gerar demissão? O que é que vai me gerar demissão? Eu vou lá no artigo 176, vou ler do décimo até o 17, aqui do décimo ao 17, pra saber o que é, tá bom? Vamos lá. Artigo 193. Apurada em processo disciplinar, acumulação proibida e provada a boa-fé, o servidor optará por um dos cargos e, havendo má-fé, perderá também o cargo que exercia há mais tempo. Com restituição do que tiver recebido indevidamente. Gente, aqui o que acontece? Suponhamos que o servidor, ele tá ocupando dois cargos de forma irregular. Ou seja, não há compatibilidade de horário, mas ele tá ocupando esse cargo. Beleza. Vamos supor que ele tá ocupando dois cargos de escrevente técnico. Só um exemplo. E aí, o que acontece? Instaurou-se um processo disciplinar pra aplicar a demissão a esse servidor público, que ele tá ocupando de forma irregular. Beleza. E aí, só se, assim, provada a boa-fé do servidor, se foi provada, ou ele ocupou que ele não sabia, tal, tal, ele vai optar por um dos cargos. Top. Mas, havendo má-fé, ele sabia que não poderia acumular esses cargos e ele não abriu mão dos cargos. Aí, meu parceiro, ele também vai perder o cargo que ele ocupava há mais tempo. Vai perder os dois cargos. Tá bom? Então, sendo um dos cargos, sendo um dos cargos, emprego ou função exercido em outro órgão ou entidade, a demissão licear comunicada. Olha aí. Suponhamos que ele tá no TJ Bahia. Aqui, ó. Vamos supor que ele tá no TJ Bahia e no TCE estadual. Então, ele tem um cargo no TJ Bahia como técnico administrativo. E aqui ele tem outro técnico administrativo também. E ele tá ocupando de forma ilegal, irregular. Beleza? Ou seja, essa acumulação, gente, ela é proibida. E aí, no processo, descobriu que ele não sabia, ele tava de boa fé. Beleza. Então, você vai optar por um dos cargos. Mas, se tiver má fé, parceiro, você vai perder os dois. Você vai perder os dois cargos. E aí, se for de outro órgão, essa demissão vai ser comunicada lá. Demita esse cara aí. Foi instaurado um processo administrativo aqui no TJ Bahia. Ele está ocupando dois cargos públicos de forma irregular. E foi comprovada a má fé dele. Então, foi aplicada a demissão em ambos os cargos. Então, o TCE Bahia vai ser comunicado dessa demissão. Tá bom? Será caçada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que houver praticado na atividade, falta punível com demissão. Aqui é aquele caso, simples caso, que o cara, ele comete corrupção passiva quando estava em atividade. Só que ninguém ficou sabendo. Ele foi aposentado. E aí, o que aconteceu? Depois que instaurou o processo administrativo, o cara realmente cometeu a corrupção passiva quando ele estava em atividade. Então, ele cometeu corrupção passiva. Mas aí, como é que eu vou demitir alguém que está aposentado? Não tem como. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou caçar. Eu vou caçar a disponibilidade ou a aposentadoria dele. Então, eu vou caçar a aposentadoria dele. Vamos aqui. Agora, escute. João, quando ainda estava em atividade, em exercício, ele cometeu o crime de corrupção passiva. Foi instaurado um processo administrativo para verificar se realmente João cometeu o crime de corrupção passiva. Beleza. Foi garantido a João o contraditório, a ampla defesa, produziu-se as provas, tudo certinho. E foi comprovado que ele praticou em atividade uma falta, que essa falta era punível com demissão. Então, ele realmente acabou praticando a corrupção passiva. Então, perceba, como ele cometeu a corrupção passiva, o que acontece? Ele já está aposentado. Então, ele... Corrupção... Corrupção passiva. Mas, como esse cara está aposentado, eu não posso aplicar a demissão para ele, porque ele já está aposentado. Então, mas esse caso aqui, ele é caso de demissão. Então, eu vou aplicar para ele o quê? A cassação de aposentadoria, parceiro. Então, você vai ter a sua aposentadoria cassada, que seria uma demissão... A demissão convertida em cassação, tá bom? Espero que você tenha entendido isso aí. Se não entendeu, deixa aqui embaixo o comentário. A demissão de cargo de provimento temporário, exercido por ocupante não de cargo de provimento permanente, poderá ser aplicada nos casos de infração sujeita a pena de suspensão. Perceba que, para quem ocupa um cargo em comissão, ó... Para quem ocupa um cargo em comissão, a demissão pode ser aplicada quando ele cometer uma falta que é punível com suspensão. Aí, você se lembra lá que a gente viu uma... Quando é que vai ser aplicada a suspensão? Quando o cara cometer reincidência de advertência, ou quando a penalidade não for uma falta que é punível com demissão. Então, quando houver reincidência de penas de advertência, ou quando a falta não for tão grave, ou quando a falta não for caso de demissão. Então, perceba que quando ele comete, quando o cara que está em comissão, ele comete qualquer falta aqui, ó... Que é punível com a suspensão, ele vai ser aplicada para ele o quê? A demissão. Beleza? Então, infelizmente, o João vai ser mandado embora. Pô, João, eu... Eu só cometi uma... Eu só cometi duas advertências... É, João. Duas advertências é reincidência e é aplicada com demissão. Então, você vai ser mandado embora. Mas, veja... Quando... Perceba aqui, ó... Quando o quê? Quando ele não for ocupante de cargo de provimento o quê? Permanente. Quando ele não for ocupante de cargo efetivo, né? Beleza? Beleza? Porque se for ocupante de cargo de provimento efetivo, vai ser aplicada os casos relacionados a cargo de provimento efetivo. Mas, gente, só grava isso aqui. A demissão de cargo de provimento temporário exercido por não ocupante de cargo de provimento permanente que é servidor efetivo, poderá ser aplicada nos casos de infração sujeita também à suspensão. Tá bom? Parágrafo único do artigo 195. Ocorrida a exoneração. De que trata o artigo 47? O que é que você vai fazer, gente? Você vai voltar lá no artigo 47. Você vai fazer o quê? Leitura. Isso é estudo ativo. Eu acho que o legislador, ele também, ele pensou assim, não, vamos botar esse porro pra ler também, né? Ocorrida a exoneração de que trata o artigo, o ato será convertido em demissão de cargo de provimento temporário nas hipóteses previstas no artigo 192, caput. De novo. Ocorrida a exoneração de que trata o artigo 47, o ato será convertido em demissão de cargo de provimento temporário nas hipóteses previstas no artigo 192 e no caput deste. Beleza? Artigo 192 e caput, que é esse aqui, né? Ali, 192, que é a pena de demissão. Aqui, ó. A demissão será aplicada nos casos desse aqui e caput, tá bom? Você entendeu? Ocorrida a exoneração de que trata o artigo 47, você vai ter que ler o que é, que eu não vou ler aqui pra forçar você a ler. O ato será convertido em demissão de cargo de provimento temporário nas hipóteses previstas no artigo 192 e no caput deste, que é esse aqui que a gente leu aqui, né? Nos casos de suspensão ali, né? Suspensão, vai ser aplicada a demissão a esse servidor, tá bom? Hoje eu fiquei mais escondido por trás da tela, que é mais importante, porque eu sei que tem pessoas que estudam pelo tablet, pelo celular. Então, hoje eu dei mais prioridade, não pra ficar muito a minha cara aqui, que eu sei que é bonita, né? Mas a telinha ali, tela cheia com marcações, pra gente ganhar tempo e agilidade também. Galera, é isso aí. Terminamos o estudo do artigo 192 até o artigo 195. Falamos sobre a questão da pena de demissão, quando será aplicada a pena de demissão. E aí a gente vai avançando dentro do estatuto. A gente vai vendo mais conteúdos e aí você sabe o que se precisa fazer. O que for de remissão, você precisa fazer a leitura. Se for remetido lá pro artigo 47, você vai ler o artigo 47. Artigo 192, você vai ler o artigo 192. Artigo 176, você vai ler o artigo 176. Você precisa fazer isso pra você não ir pra prova e ser pego de surpresa, tá bom? Então, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, comenta, compartilha. Deixa aqui embaixo as suas impressões. O que é que você achou do vídeo? A forma de abordar. Tá legal? Dessa forma tá legal? Deixa aqui embaixo pra eu ouvir você, pra trazer sempre melhorias. Porque esse é o objetivo, melhoria constante. E, ah, deixa eu lembrar uma frase aqui. Grave essa frase aí pra você, ó. A repetição é a mãe da perfeição. Grave essa frase. A repetição é a mãe da perfeição. Quanto mais você passa pelos artigos, mais você começa a entender os artigos, você começa a ver e você começa a se familiarizar com o texto de lei. Texto de lei. Então, a repetição é a mãe da perfeição. Valeu, galera. Forte abraço. Tamo junto. Até a sua aprovação.